Neste final de semana, uma cena que não envolveu nenhum dos personagens principais do UFC 268 chamou bastante atenção no Madison Square Garden em Nova York. Nas imagens de bastidores, o campeão peso pesado Francis Engano passa pelos corredores logo após a vitória de Nasurdini Mamov, que comemora com seu colega de treinos e córner, Cyril Gane, e o treinador Fernand Lopes. Ex-membro da equipe MMA Factory em Paris, Engano passa ignorando completamente os antigos companheiros. A reação de Gane ao ocorrido deixa tudo ainda mais constrangedor, ou cringe, como dizem vocês jovens hoje em dia. A saída de Engano da MMA Factory, equipe na qual ele começou a sua carreira e passou boa parte da sua trajetória profissional, não foi das mais tranquilas. Eu conheço alguns atletas da MMA Factory, tanto que saíram junto do Engano na época, quanto outros que permanecem no time até hoje, e a gente já conversou algumas vezes sobre o assunto. Muitos dos detalhes que eles me deram sobre o ocorrido foram em confidência, então, claro, eu não posso dar com a língua nos dentes aqui. Mas uma coisa dá pra cravar sim. O maior problema do Engano, que ocasionou sua saída, foi justamente com o Fernand Lopes, que é o dono e head coach da equipe. Gane ficou visivelmente bolado com a história, e disse ao site MMA Junkie que até entende por que o Engano não quer papo com o Fernand Lopes ou com ele, já que os dois se enfrentam muito em breve. Mas que ficou bastante chateado da animosidade se estender também a Nasurdini Mamov, já que o russo radicado na França era um dos principais sparrings do camaronês. Essa história toda me pôs a pensar, e se bem trabalhada e desenvolvida ao longo dos próximos meses, essa narrativa toda pode transformar Engano vs. Gane numa das maiores rivalidades da atualidade no MMA, e por que não, numa das maiores rivalidades da história nos pesos pesados. Vamos aos fatos. A gente sabe bem que as narrativas têm elementos criados, desenvolvidos e ajustados pra que se aumente o apelo e a atenção do público. Mas a raiz da história, a força motriz por trás de tudo que é contado, precisa ter no mínimo espontaneidade e originalidade. Olhem, por exemplo, o caso de Colby Covington. O Renato fez uma resenha muito boa essa semana aqui no canal, dissecando a narrativa do americano e apontando algumas falhas na sua construção. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima pra você acompanhar. Nesse caso do Gane e do Enganu, a gente tem elementos reais, autênticos, que dão sustentação à história. Vai bastar apenas a máquina promocional do UFC dar mais corpo e projeção a tudo que aconteceu. Vamos pensar em termos de elementos e também tentar fazer algumas comparações. Kamaru Usman vs. Colby Covington já virou a página. Piotr Ian contra o Jaman Sterling tem até bons elementos, mas não decola tanto assim. A grande concorrência, então, poderia ficar com Dustin Poirier e Conor McGregor, muito pelo fato do irlandês ser o lutador mais popular do mundo. Mas mesmo essa rivalidade, já teve três capítulos e os dois últimos foram vencidos pelo americano. Com Gane vs. Enganu falamos dos pesos pesados, aquela que é considerada a faixa nobre de peso no esporte, que atrai a atenção do público naturalmente. São dois atletas de altíssimo nível técnico, dois dos melhores que já vimos dentro dessa categoria no Ultimate. Gane é invicto e extremamente técnico. Já Enganu tem poder de fogo assustador, com nocaute sobre nomes históricos como Júnior Cigano, Caim Velasquez e Stipe Miocic, amplamente considerados como alguns dos maiores da história da categoria, até 120 quilos. Além disso, Gane é jovem, tem apenas 31 anos. E mesmo que Enganu já tenha 35, o ponto principal aqui é que os dois têm pouquíssima rodagem. Combinados, eles fizeram apenas 29 lutas no MMA. Para efeitos de comparação, isso é menos do que os ex-campeões brasileiros Júnior Cigano e Fabrício Verdun fizeram individualmente em suas carreiras. Desta forma, e a julgar pelo fato deles já povoarem o topo da categoria um bom tempo, é seguro assumir que eles vão desenvolver uma rivalidade duradoura, que pode ter revanche, trilogia e ir até além. Enganu incorpora como poucos a peça de homem mais malvado do planeta, deixando corpos estirados pelo chão por onde passa. E Gane, pelo menos no papel, parece ser o pior pesadelo logístico para o campeão camaronês. Um striker técnico, durável, que gosta de jogar na longa distância e minimiza riscos. Qualquer que seja o resultado da luta do UFC 270 no dia 22 de janeiro, tá com cara de que o vencedor vai sair enorme, com pinta de campeão dominante. Essa história pessoal entre eles dá um tempero a mais. Pode ser o fio condutor da narrativa, chamando a atenção, inclusive, de pessoas que não estão tão ligadas assim ao mundo das lutas. E claro, leve em consideração também que os dois têm um apelo todo especial ao mercado da França, recém aberto ao MMA. E que além disso, há 29 países no mundo em que o francês é pelo menos uma das línguas oficiais, como Canadá, Suíça, Bélgica, Congo, Costa do Marfim, Camarões, Líbano, entre outros. São mais de 250 milhões de falantes nativos de francês no mundo. Mais de meio bilhão de pessoas falam a língua ao redor do planeta. Um mercado que certamente será bastante ativado por essa disputa 100% francófona. Mas, no fim das contas, eu sempre posso dar o migué e dizer que essa vai ser a maior rivalidade dos pesos pesados, pois Gani e Inganu somados são mais altos e mais pesados do que Krokop e Fedor. E é isso. Dessa forma, então, coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa história toda entre o Francis Inganu e o Cyril Gani. Quem está certo? Quem está errado? Isso vai dar um tempero a mais para a luta ou não? Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o canal a crescer, participa de conteúdos exclusivos e, nesse mês, concorre a 10 camisetas do canal. Se puder dar um like no vídeo, também ajuda bastante a divulgar. Eu vou deixar aqui em cima o link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo para você maratonar o sexto round, beleza? Valeu, um abraço e até mais!